Galerinha, já sabe né? Pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Galerinha, é o seguinte, hoje eu não tô na minha casa e sim, eu tô em um servidor online pra jogar Skywars junto com vocês. Eu não sei se tem alguém que me conhece aqui, mas galerinha, se você quiser jogar comigo, eu tô no servidor do Mineplex do Pocket Edition. Então, sempre que eu quiser jogar, eu acho que todo dia eu vou dar uma jogadinha aqui, então pode passar que provavelmente você vai conseguir me achar. E a minha gamertag é essa daqui, galerinha. A minha gamertag é essa daqui, é PLLucasGames. Ela tá com um nome diferente porque eu não consegui mudar por conta de que tem que pagar pra mudar. E logo logo eu vou já mudar a minha gamertag, mas por enquanto é essa. Então, se você quiser me adicionar e me convidar pro seu mundo, não sei, pode me adicionar pra gente conseguir jogar junto. Mas galerinha, vamos ao que importa que é a partida. E dessa vez eu vou jogar um Skywars aqui só pra brincar com vocês. Então, vamos lá pra partida. Beleza, é... carregou aqui. Tá no lobby, não sei se vai começar rápido. Eu vou... deixa eu ver. Ai, vai começar em 10 segundos. Eu vou... deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou... que... É... não sei. Eu tô... Ai, eu não sei. Eu nunca joguei nesse negócio, não sei o que tem que fazer. É... vai começar. E começou. Pera. Tá, eu ganhei gelo. Eita, já começaram... Como assim? Que isso? Pera. Pega as coisas. Hã? Caramba, os caras já começaram a se bater lá. Quanto diamante! Nossa! Que isso? Olha essas coisas. Caramba. Vamos fazer uma picareta porque eu quero pegar esses diamantes. Nossa, que estranho aqui. O jeito que você pega os blocos. Mas tudo bem. Tá, já dá pra fazer uma picareta de pedra. Vamos fazer uma picareta de pedra. Ai, mas eu acho que eu vou... Não vou conseguir fazer a picareta de ferro. Pera, tem gente aqui? Tem gente... Não, não tem ninguém, não. Vamos lá. É, agora a gente tem que pegar... Dá pra pegar o diamante com picareta de pedra? Não, né? Não. Ah, vamos já indo pra ilha do cara lá do lado. Tem arco? Ah, não. Só tem flecha. Hum... O que a gente pode fazer? A gente pode colocar... Essa bússola aqui. Que susto! Ha! Ah, bússola rastreadora. Então ela é boa pra rastrear. Obviamente rastrear, né? Ha! Tá, vamos colocar isso daqui aqui, que é comida. Comida é boa. E vamos fazer o quê? A gente vai ir pra ilha do lado. Tomara que esse cara não me atingire. Cadê ele? Ah, tá aqui. E agora vamos lá pra... Pra ele. Pera, vamos vir aqui. Vamos abrir... Opa! Tem esses negócios aqui. Isso aqui eu quero. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pegar ele. Ah! Vai, mata ele! Matei! Caramba, ele tinha muita coisa! Caraca, caraca, caraca. Esfato de ferro aqui. Tá. Pera. Nossa, ele tinha muita coisa. Ele tinha muita coisa. Pera. Aspecto de fogo. Por isso que ele tava com ela. Bota fogo nele. E... Isso, matei. Matei, 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 matei. Tá, 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 tá. Caramba, tô muito bom. Tá, vamos jogar aqui no chão esse negócio aqui. Pera, deixa eu comer esse daqui. Eu jogando aqui no chão. E pegando... O XP. Ai, caramba! Nossa! Tô muito concentrado. Ah, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Não, mentira. Picareta, picareta, picareta. Aqui, aqui. Pera. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Ai, caramba, não sabia disso. Os mundos vão destruindo conforme o tempo. Ai, droga, droga, droga. Caramba, caramba. Não, eu vou morrer. Ah, caramba, que raiva. Eu não sabia disso. Ah. Galerinha, eu morri. Mas vamos tentar outra partida aqui, né? Galerinha, consegui aqui. Tô na partida e já vai começar. Beleza, começou. E... Que, que, que... Ah, tá. Eu coloco isso aqui. O que esse gelo faz? Ah, esse bride? Hum, eu não sei. Tá bom, vamos fazer as coisas aqui. Pra gente ver o que que o gelo faz. Eu não sei. É, provavelmente é... Sei lá. É, vamos ver. Quatro, quatro. É a mesma coisa. É, vamos ver. Colocar isso aqui. Isso aqui aqui. É, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Isso aqui. Isso aqui eu vou colocar... Hum... Eu vou colocar... É... Não sei. Tá. Agora a gente vai pegar esses aqui. Vamos ver se a gente consegue derrubar esse cara aqui, ó. Nossa, eu sou muito ruim de mira. Caramba. Nossa, caramba, caramba. Eu, eu... Nossa, eu fico me concentrando. Não falo nada. Eu fico quieto aqui no vídeo. Dá uma raiva. Eu não gosto disso. É, eu fico... Quieto e mudo e não falo nada no vídeo. Fica chato. Tá. Mas agora eu vou pegar aquele cara atrás e vou pegar ele na surpresa. Vai, vai, morre. Caramba, o que é isso? Ele tá lagado. Ele tá lagado. Pera, pera, pera. Ele vai vir pra cá. E eu vou pegar ele. Por aqui, aqui. Não, 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 não. Morre. Isso, morreu, morreu, morreu. Tá bom, tá bom. Peguei os itens dele, pelo menos. Aqui. Isso aqui. Vou aqui. Tem que ser rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Rápido. Rápido. Picareto, picareto, picareto. Eficiência 1, não quero isso. Fogo 2. Proteção 1. Eu não sei se eu tenho calça. Aí tem que ser sim. Isso disso. Vamos ver. Botinha já tem. Ah, caramba. Preciso de calça. Calça, calça, calça. Proteção 1. É. Coloca isso daqui de volta. Isso aqui. Pega, pega, pega. Aí, caramba. Ah, tá confuso. Pera. Pera, pera, pera. Aí. Aí. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Isso. Agora come isso daqui. Nossa, tem que ser rápido. Tem que ser muito... Nossa. Caramba, 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 caramba. Pera, pera. Caraca, caramba, a gente pegou uns itens boas aqui. Aqui. Aqui, aqui, obviamente. Mais 4, mais 5. Tá. Eu vou deixar... Pera. Esse aqui dá mais 4, esse aqui mais 5. Eu vou deixar esse aqui aqui, esse aqui aqui e pronto. Porque aí eu boto fogo nos caras aqui. Não, pera, então. Eu tenho que colocar isso daqui assim. Isso. Perfeito, 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 galerinha. Perfeito. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai... Vamos procurar mais itens. Ah, opa. Opa, opa, opa. Não, pera. Nossa, já sei. Já sei, já sei, já sei. O que a gente vai fazer? Acho que vocês também sabem o que a gente vai fazer. Rápido, 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 rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. A gente vai vir aqui e pegar esses diamantes. Ai, ai. Vem cá, vem cá, vem cá, diamantinhos. 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 Vem pra mim. Eu vou pegar todos vocês. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu não sabia que o mapa ia desaparecendo com o tempo. Então, agora que eu sei, eu vou tomar mais cuidado pra não ser morto pelo mapa de novo. Aliás. Eita. Eu ganhei. Ah, tá bom. Eu ganhei, galerinha. Ah, então foi fácil. Mas, eu acho que foi isso. Então, galerinha, muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu ganhei uma partida e perdi uma. Porque eu não sabia as regras. Eu não sabia que aquele negócio ia ficar, fazer o mapa desaparecer. Então, eu acho que valeu. Galerinha, se vocês querem que eu traga mais vídeos aqui no Minecraft Pocket Edition Online, deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo. E se você tem um servidor que quer que eu divulgue e quer que eu jogue nele, deixa aí na descrição também que eu posso jogar. Então, foi isso. Até a próxima. E... Fui!